Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais uma produção audiovisual da minha parte e depois do meu penúltimo vídeo ter sido removido por conteúdo de natureza sexual explícita nada melhor do que 3 dias depois estar aqui a falar de propaganda LGBT. No último domingo a Hungria foi a eleições, Viktor Orban ganhou com a maioria absoluta, era esperado, mas a grande polémica não está propriamente no resultado em si, está sim num referendo que o povo húngaro também votou relativamente à inserção de matéria e promoção de conteúdo LGBT nas escolas da Hungria. De um lado temos o governo húngaro a dizer que está a defender os interesses das escolas e das crianças e do outro temos a União Europeia a contestar e a dizer que a própria União Europeia está a defender os interesses da democracia. O tópico é complexo e portanto podem ser dados argumentos a favor com alguma legitimidade e argumentos contra com alguma legitimidade. Agora, a União Europeia, ou a von der Leyen, vir dizer agora que isto não é democrático é ridículo. O referendo é o instrumento de participação política que tem maior incidência a nível de participação democrática e democraticidade. Portanto, o que a União Europeia fez aqui, além de ridículo, não é verdade. E, além de mais, se olharmos para o caso português, nós não gostamos assim tanto de participação política. Em 50 anos tivemos 3 referendos, um deles nem sequer teve 50% de participação. Mas, em todo o caso, o pior de tudo é que Ursula von der Leyen veio dizer que, democraticamente, vai usar todos os seus poderes para inserir aquilo que é a democracia na sua visão política dentro da Hungria. Isto porquê? Porque, democraticamente, o povo húngaro votou numa coisa que a União Europeia não concorda. Minha amiga, isso chama-se democracia. O referendo baseava-se em 4 grandes questões. A primeira, se as pessoas estavam a favor de aulas de orientação sexual nas escolas, sem o consentimento dos pais. A segunda questão, se estavam a favor da promoção da terapia de mudança de sexo nas escolas. A terceira, se estavam a favor da exibição e visualização de qualquer tipo de imagem de cariz sexual sem limites nas escolas. E a quarta pergunta, se estavam a favor da exibição ou visualização de conteúdos de mudança de sexo também nas escolas. A meu ver, isto não é censura, é apenas uma limitação etária, como existe em vários livros, em vários filmes ou até nos meus próprios vídeos de YouTube, onde eu falo da Assembleia da República e, supostamente, só com mais de 18 anos, é que se pode ver o vídeo. Mas para a União Europeia, para se falar de trocas de genitais, limites etários, não importa nada. Nesta matéria, eu sou substancialmente mais progressista do que alguns conservadores, sou a favor do casamento homossexual, acho que a adoção tem que ser debatida, calculosamente, mas tem que ser debatida e, portanto, existe alguma divergência. No entanto, fazermos propaganda LGBT, políticas de identidade e aceitarmos narrativas públicas construídas por pessoas que usam a sua identidade sexual como o seu único rosto de personalidade, não contem comigo, é vergonhoso e não traz progresso nenhum. Eu tento ser moderno na defesa da tradição, mas estas pessoas, o que estão a ser, é retrógradas na defesa do progresso. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado, metam um like, subscrevam e partilhem. Ajudem-me a chegar aos 50 mil subscritores. Chegámos ontem aos 40, portanto, já falta menos. Obrigado a todos, cultivem-se e até à próxima.